Olá meu amigo, minha amiga, me chamo Leonardo Torres, estaremos juntos nas próximas aulas aqui no Treinando a Banca FCC Fundação Calochagas, vamos destrinchá-la, vamos detoná-la, a proposta é a seguinte, vamos aqui resolver várias questões sofisticadas, várias questões porretas, várias questões atualíssimas da Banca Fundação Calochagas sobre vários temas do direito administrativo, o mais importante ramo do direito público, que deixa lá os demais no chinelo, bacana, né? Muito bem, humilde, humilde, e outro ponto importante, vocês notaram o seguinte, que a FCC, a Fundação Calochagas, sempre teve a pecha de fundação cupi e cola, e realmente, no passado aí não tão longínquo, a maioria das questões da FCC eram questões que eram um texto cru da lei, e ganhou esse apelidinho aí, Fundação Cupi e Cola, mas se vocês notarem, isso mudou, as pessoas mudam, e as bancas mudam também, ou seja, hoje a FCC, ela traz questões, pelo menos aqui no direito administrativo, questões muito mais reflexivas, que fazem você, candidato, pensar, principalmente casos problema, então a banca, ela traz um caso concreto, e você responderá à luz aqui do direito administrativo, beleza? Beleza? Conte comigo, eu conto com você, o seu sucesso é o meu sucesso, eu tenho certeza, ó, que você ingressará na administração pública pela porta da frente, e é só o começo, muitas coisas boas estão por vir, o limite, ó, o céu é o limite, como já dizia o poeta, você é o Niemeyer, você é o arquiteto do seu próprio destino, beleza? Fala um pouquinho sobre mim, sou advogado, sou advogado, milito na área do direito público há mais de uma década, e também há mais de uma década, eu deixando o direito administrativo e a ética profissional na advocacia, para os coleguinhas que se preparam para o concurso público, e também para os coleguinhas que se preparam para o tenido exame de ordem, muito bem. Vamos lá, gente, perdão pela tosse, e é uma tradição, não morre não, professor, vamos lá, e é uma tradição em minhas aulas, é, para que possamos conservar o hábito, de termos bons hábitos, no início sempre aqui iremos ler uma frase do bem, uma frase do dia. Vamos lá então, gente, frase do dia, essa aqui eu gosto muito, ó, vamos lá, frase do dia, cadê você? Aqui, ó, boa! Quando você acredita em algo, acredite até o fim, não dê margem para nenhum tipo de dúvida, da Walt Disney, né, o pai do Mickey, legal, bacana, é isso aí, né, gente, acreditar até o fim. E aproveitando ganchos aqui, os meus contatos, para que os nobres colegas entrem em contato, mandem sugestões, críticas, mandem dúvidas, só não pode mandar boleto, eu já tenho os meus boletos lá em cima da geladeira, ao lado do pinguim, e ao lado do filtro de barro, boleto não pode, e também não mandem vírus, tá, gente? Mas, de resto, estou à disposição dos nobres colegas. Legal? Muito bem. Gente, a aula de hoje eu preparei o quê? Algumas questões da FCC, Fundação Carlos Chagas, sobre um tema clássico do direito administrativo, tão clássico quanto o Pogobol Verde Roxo. Se você lembrou do Pogobol Verde Roxo, é porque você tem lá alguns carnavais. Se não lembrou, fique tranquilo, se não é flor da idade ainda. Mas, enfim, tema clássico, questões de hoje, princípios constitucionais do direito administrativo. Só que antes aqui de encararmos as questões que eu preparei com muito carinho, uma breve introdução, um breve entróito, para que possamos aqui nos situar no planeta direito administrativo. Candidato, me diga uma coisa, uma pergunta, candidato. Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? É, qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Sempre que perguntarem a você em prova, ou numa prova mata-mata, ou numa discursiva, ou quem sabe no futuro, no exame oral, a natureza jurídica de algo, o que aquilo é para o direito? Então, qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Digo, o que o direito administrativo é para o direito? Excelência, fácil. O direito administrativo é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Teteia. O direito administrativo é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Legal. E o que é a administração pública? Majestade. A administração pública, o seu conceito, depende da perspectiva, depende do critério que você adota. Veio comigo aqui, vamos relembrar aqueles conceitos de administração pública. já que ela é o foco do direito administrativo. Então, relembrando aqui, vamos lá. Deixei prontinho, para otimizar o tempo. Conceitos de administração pública. Você, como candidato a cargos públicos, é fundamental que você tenha conceitos prontos, dos mais simples aos mais sofisticados. Direito administrativo, última vez. Ramo do direito público interno que estuda a administração pública. A administração pública, o conceito, depende da perspectiva. Vamos lá, gente. Ó, conceito objetivo de administração pública. Conceito objetivo são as suas atividades. Sempre que a banca perguntar, o candidato, me diga qual que é o conceito objetivo de administração pública. Pois não, excelência. São as suas atividades. São quatro. Serviços públicos. O fomento. É, fomento é ajuda, incentivo. Olá, por exemplo, programas sociais. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Isso é fomento. Intervenção administrativa é o Estado intervindo na economia em prol do interesse público. É o presidente da República, por exemplo, aumentando a alíquota do imposto sobre cigarros para desestimular o consumo, já que eles fazem mal à saúde. É o Estado, querendo ou não, intervindo na economia com uma simples canetada. E qual que é a quarta atividade típica da administração que integra aqui o bojo do seu conceito objetivo? É o poder de polícia administrativa. Quarta atividade típica da administração é o poder de polícia administrativa. É o Estado reduzindo um direito individual em pró do coletivo. Por exemplo, o Estado, obrigando que você, ao construir, respeite o limite máximo de três andares naquele bairro. Limitou o meu direito de proprietário em pró do interesse público, evitando o trânsito caótico, evitando o que? Danos ambientais. Então, a administração pública, no conceito objetivo, são as suas atividades. Serviço público, fomento, intervenção administrativa na economia e o poder de polícia. E cuidado, hein? As bancas e a FCC não é diferente. Tem quase que um fetiche, quase que uma tara sexual por expressões sinônimas. Conceito objetivo ou conceito material ou funcional. Então, a administração pública, conceito objetivo, material ou funcional. Pergunta, teacher, pergunta. Faça a pergunta. Dos três poderes do Estado, qual deles é o expert em administração pública? O poder executivo. É o poder executivo que nasceu para administrar. O especialista em administração pública, que administra como atividade fim, como atividade típica. Só que você sabe que os demais poderes, atipicamente, como atividade meio, também administram. Questão de prova hipotética. O direito administrativo pátrio somente, somente marca texto, sublinhado, itálico, negrito e entre aspas. O direito administrativo pátrio somente se preocupa em estudar a administração pública do poder executivo enquanto atividade fim. Certo ou errado? Errado, professor, errado. O direito administrativo, ele estuda a função administrativa dos três poderes e não só a do poder executivo, claro. E você sabe também que, sendo o direito uma ciência humana, normalmente uma expressão taxativa, exaustiva, que não dê margem a exceções, quase sempre tornará a questão incorreta. Por exemplo, a expressão somente. Vamos lá, professor. O que é administração pública no conceito subjetivo? Na verdade, é a sua estrutura. Sempre que a banca perguntar assim, candidato, me diga uma coisa. Última pergunta para que eu fique satisfeito, eu examinador e para que você esteja aprovado nesse concurso público. Última pergunta. O que é administração pública numa perspectiva subjetiva? Excelência. É muito fácil. É a sua estrutura. A sua estrutura. Como que ela é estruturada? Por agentes públicos, órgãos públicos e entidades públicas. Agente público. Todo aquele que exerce uma função pública. Por exemplo, você que ocupa um cargo. Você é um servidor público. Legal. O órgão público é um centro de competências que é criado por lei para especializar a administração pública. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde. Legal. Órgão público, centro de competência, criado por lei para especializar a administração pública e integra a sua estrutura. E as entidades públicas são aquelas pessoas jurídicas que têm autonomia financeira e administrativa e habitam a administração pública indireta. Autarquias, o IBAMA, por exemplo. Fundações públicas, por exemplo, a FUNAI. Empresas públicas, por exemplo, Correios. E sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. É o conceito subjetivo de administração pública e a sua estrutura. Agentes, órgãos e entidades públicas. Cuidado, hein? Conceito subjetivo, expressões sinônimas. Conceito formal ou orgânico. Formal ou orgânico. Me diga uma coisa. A autuação pela autarquia IBAMA de uma empresa poluidora. Esta atividade, olha a dica, hein? Esta atividade se insere no conceito ob ou subjetivo de administração pública. Poxa, isso é poder de polícia administrativa, né? A autuação de uma empresa poluidora. Conceito objetivo. Isso é poder de polícia, uma atividade. Poder de polícia administrativa. Conceito objetivo. Legal. O analista ambiental do IBAMA. Conceito ob ou sub. Analista ambiental do IBAMA é um agente público. Conceito subjetivo, porque integra estrutura administrativa. E o próprio IBAMA, que é uma autarquia federal? A autarquia federal é uma entidade pública federal. Integra estrutura da administração. Conceito subjetivo. Nem que você queira, você não erra. Não tem como. O que é administração pública no sentido amplo? Planejar e executar política pública. No sentido amplo, a administração pública é planejamento e execução de política pública. E no sentido estrito, o que é administração pública? Só engloba a atividade de executar política pública. Só engloba o que? A execução de política pública. Eu entendi. Sentido amplo, planeja e executa política pública. Estrito, só executa. pergunta, e se a banca não especificar se ela quer no sentido amplo ou estrito? Adote conceito estrito, ó. A verdadeira administração pública raiz e não Nutella é aquela que executa a política pública tanto que o nome do poder que normalmente administra é o poder executivo, o verdadeiro executor de políticas públicas yes, legal. Vamos lá, gente, só pra fechar aqui então o nosso entróito princípios constitucionais do direito administrativo. São mandamentos que se aplicam a toda a administração pública, sem exceção, e também se aplicam a alguns particulares que com ela se relacionarem, legal? Podem ser o quê? Constitucionais explícitos, lá no artigo 37, cabeça, caput da Constituição Federal aquele macete mais antigo, mais vetusto que minha vovó que Deus a tenha mas que até um certo ponto nos auxilia, a expressão limpe, e podem ser o quê? Constitucionais implícitos é o que sobra. Se não for constitucional explícito é o quê? Constitucional implícito. Vamos aqui relembrar os explícitos L de legalidade a administração pública tem a sua conduta pautada em lei só faz o que a lei manda e do quê? Impessoalidade seja neutro primeiro viés proíbe que a administração pública trate iguais com desigualdade segundo viés proíbe a promoção pessoal do agente público às custas da administração boa M do quê? Moralidade aquele sentimento de não corrupção na gestão da coisa pública pede publicidade garante a transparência na administração e também em algumas situações é condição de eficácia do ato administrativo e é gente eficiência fácil mais serviço público menos tempo mais qualidade menos custos o que não for limpe é implícito beleza? só um toque importante só pra fechar a gente eu prometo depois faça um comparativo vem aqui meu filho obrigado depois faça um comparativo entre o artigo 37 caput e o artigo 2º da lei 97 8 4 de 99 que lei que é essa aqui? é a lei do PAF é a lei que rege o processo administrativo federal gente tem esta lei que rege o processo administrativo federal a bíblia pra você que presta o concurso público federal a lei do PAF no seu artigo 2º ela também vai trazer o que? alguns princípios que regem lá a administração pública legal? a lei do PAF processo administrativo federal qual que é a problemática? alguns princípios são o que? constitucionais ilegais explícitos outros são constitucionais implícitos ilegais explícitos outros são implícitos na constituição e na lei e outros são o que? explícitos na constituição e na lei são implícitos então faça lá um comparativo entre ambos os dispositivos e sanem eventuais dúvidas ok? vamos para as questões que eu preparei com muito carinho porque a aula aqui é uma aula de resolução de questões né professor? para de enrolar que eu já estou por aqui com você professor calma calma gente calma lá temos ainda 20 aulas pela frente vamos lá vamos lá temos aqui que nos dar bem vamos lá gente vamos lá pelo amor de Deus cadê você daqui primeira questão cadê a questão meu pai amado tá aqui vamos lá de calma lá tá aqui tá aqui tá aqui fica rolando enquanto isso enquanto eu vou abrindo a questãozinha aqui ó você vai fazendo o seguinte você vai desligando seu telefone móvel vai desligando seu iphone seu samsung seu motorola enfim não importa vai desligando porque gente impossível estudar para concurso público e ao mesmo tempo aí ficar teclando aí no seu whatsapp ah mas vou mandar um emoji pro meu crush então tudo bem manda um emoji manda a carinha lá feliz do coração e já voltemos aqui para o nosso para o nosso para os nossos estudos gente telefone móvel celular para quem estuda para concurso público é a caixa de pandora lembram? mitologia grega aquela caixinha que continha os males do mundo é o seu telefone móvel para você tá? muito bem vamos lá então agora foi linkei aqui pura vida foi 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 vamos lá direito administrativo princípios da administração pública professor Leonardo Torres legal e já agradecendo aqui o grande amigo professor Renzetti que me convidou aqui para esse para esse projeto tão legal vamos lá gente ó então a primeira questãozinha analista judiciário olha que legal a respeito dos princípios básicos da administração pública é correto afirmar ah em razão do princípio da moralidade o administrador público deve exercer as suas atividades com presteza perfeição e rendimento funcional espera um pouquinho se você pega as expressões presteza uma pitada de perfeição você salpica salpica com um pouquinho de rendimento funcional legal aí você coloca lá numa panela com um pouco de 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 chia e fatias de shiitake você chega ao princípio da eficiência eficiência é a soma de presteza perfeição e rendimento funcional e não moralidade moralidade gente é o sentimento de não corrupção na gestão da coisa pública que é eficiência a é falsa B de Brasil os princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público não estão expressamente previstos na CF yes é a B que nos interessa são princípios o que? constitucionais implícitos são princípios constitucionais implícitos implícitos só para relembrar segurança jurídica busca uma estabilidade social evita-se o caos ou pelo menos busca-se evitar o caos quando a administração pública por exemplo muda de ideia ao interpretar uma lei essa nova interpretação da lei por parte da administração pública para que se evite o caos social não pode retroagir nova interpretação da lei por parte da administração pública efeitos para o futuro efeitos ex-nuke segurança jurídica legal e supremacia do interesse público que também é um princípio constitucional implícito prevê que sempre que há um choque entre o interesse privado egoístico e o interesse público é o interesse público que preponderará interesse público primário ou secundário interesse público primário do povo queremos menos impostos interesse público secundário é o do estado queremos mais impostos é o interesse público primário do povo tá gente e esse princípio da supremacia ele vem sendo muito criticado na última década por quê? alguns sustentam que o seu conceito é vago é vago é vago abstrato já que é vago um gestor público mal intencionado ele poderia utilizá-lo como escudo para alcançar outros interesses que não lá um interesse público muito bem c por que que isso é falso? a publicidade é elemento formativo do ato e serve para convalidar ato praticado com irregularidade quanto à origem errado por quê? a publicidade não é elemento que forma o ato é um princípio constitucional explícito que rege o direito administrativo e para que um ato seja corrigido convalidado não basta a sua simples republicação é fundamental um ato formal o corrigindo d por força do princípio da publicidade todo e qualquer ato sem exceção deve ser publicado em diário oficial olha a expressão taxativa em sem exceção errado por quê gente? para começar a brincadeira nem todo ato é público por exemplo a segurança nacional pode ser praticado sob o manto do sigilo nem todo ato público é publicado o seu termo de imposto por exemplo embora público não é publicado e nem todo ato público e publicado será sempre publicado em diário oficial por exemplo atos internos circulares dispensa-se a publicação em diário oficial beleza? legal e o princípio da segurança jurídica permite a aplicação retroativa de nova interpretação da lei aliás de norma administrativa para que ficasse para que ficasse correta aí era só colocar aqui não permite a aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa está a questão errada vamos lá então mais uma questãozinha essa questão aqui é bacana vamos lá dois o serviço público não é passível cuidado em serviço público uma das atividades típicas da administração pública o serviço público não é passível de interrupção prestação perene contínua ou suspensão afetando o direito de seus usuários pela própria importância que ele se apresenta devendo ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade assim como eficiência e oportunidade trata-se do princípio fundamental dos serviços públicos denominado a impessoalidade não esse princípio no viés do serviço público determina que a administração pública ela não discrimine por exemplo os usuários na prestação beleza realiza uma prestação igualitária uma prestação neutra com a mesma qualidade em todas as regiões do Brasil princípio da mutabilidade não é o caso aqui não esse princípio da mutabilidade do regime jurídico prevê que o usuário não tem direito adquirido as mesmas regras é a administração pública pode o que? mudar as regras de prestação do serviço público para adequá-las ao interesse público princípio da mutabilidade do regime jurídico o usuário do serviço público não tem direito adquirido a regime jurídico as mesmas regras de prestação legal princípio da continuidade e é esse princípio ele proíbe que em regra a administração pública suspenda a execução de um serviço público só que tem exceções por exemplo para reformas reparos a administração pública pode o que? suspender outra exceção inadimplência do usuário para que a administração preste para quem pague ela não pode arcar com a gratuidade e também quando servidores públicos civis exercem o direito à greve lógico eles são autorizados hoje pelo supremo tribunal federal a exercer tal direito nós não teremos lá uma regular prestação de serviço público esse princípio ele sofreu mitigações com o passar do tempo princípio da igualdade igualdade material a administração pública deve tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na prestação de serviço público por exemplo conferindo isenção ou uma tarifa social mais baixa para hipossuficientes pessoas que não tem condições de arcar com a tarifa normal igualdade material e universalidade ou generalidade é fundamental que o serviço público chegue a todo seja universal mas aqui a C princípio da mutabilidade do regime aliás aqui a C princípio da continuidade na prestação do serviço público legal próxima questão vamos lá mais uma quando se fala em vedação de imposição de obrigações restrições e sanções em medida superior a aquelas estritamente necessárias ao interesse público está se referindo ao princípio da Camalá vedação de imposições obrigações restrições em medida superior a aquelas estritamente necessárias ao interesse público equilíbrio gestor público atua com equilíbrio fofo infração leve sanção correspondente leve reincidência ok uma sanção um pouco mais pesada infração grave sanção grave princípio da poxa princípio da proporcionalidade que é um princípio constitucional implícito explícito na lei do PAF gestor público aja com equilíbrio seja proporcional e esse princípio juntamente com o princípio da razoabilidade atua com bom senso são vetores da sua atuação discricionária então se perguntarem prova sem candidato me diga uma coisa quais são os vetores os limitadores da discricionalidade administrativa a lei e também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade atuação discricionária é aquela em que você agente público atua com uma certa margem de liberdade autorizado pela lei então por exemplo aplique uma multa de mil a dez mil reais é uma atuação discricionária e quem vetora quem limita isso a lei e os princípios em questão atue com bom senso e com equilíbrio legal legalidade não é conduta da administração pautada em lei motivação é constitucional implícito justifique os seus atos moralidade decência honestidade na gestão da coisa pública constitucional explícito e impessoalidade também é constitucional explícito vamos lá quarta questão na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal enquanto na administração privada é lícito fazer o que a lei não proíbe na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza o que a lei autoriza o que a lei autoriza a lei para o particular significa pode fazer assim para o administrador público significa deve fazer assim no trecho o autor se refere ao princípio constitucional do direito administrativo da calma lá então Eli Lopes Meirelles o saudoso foi o grande ícone do direito administrativo ele fala que lei para a administração pública lei para a administração pública deve fazer assim lei para o particular pode fazer assim sempre que possível gente que é o caso aqui é tente formular uma resposta hipotética em sua mente para que você não seja contaminado pelas questões inverídicas princípio da legalidade poxa é fácil a administração tem a sua conduta pautada em lei só faz o que a lei manda o que a lei permite o que a lei autoriza cada passo que você dá ou não dá na administração você só dá ou não dá porque a lei autoriza isso bem diferente da legalidade para o particular artigo 5º inciso 2 da carta magna é muito mais suave particular o que a lei não proíbe a lei permite show de bola vamos lá então mais uma questão a propósito da atividade administrativa considere a administração pública tem natureza de munos público o que é o munos público encargo público é um encargo público para quem a exerce isto é de encargo de defesa conservação e aprimoramento dos bens serviços e interesses da coletividade correto a administração pública é um dever de sempre buscar o bem comum sempre buscar o interesse público 2 no desempenho dos encargos administrativos o agente do poder público tem liberdade de procurar qualquer objetivo ou de dar fim diverso do previsto em lei desde que atenda os interesses do governo errado errado porque você sabe que o que prevalece é o interesse público primário é o interesse público do povo e não o interesse público secundário do estado 3 dentre os princípios básicos da administração pública não se incluem o da publicidade e da eficiência mentira porque são dois princípios clássicos constitucionais explícitos tem resposta já que somente a 1 é correta tem é a opa 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 a vai as pra mim afoito que ele só não viu que tinham mais aqui mais duas alternativas vai as pra mim foi vaiado tudo bem voltemos pra cá o princípio da legalidade significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito a mandamentos da lei e as exigências do bem comum correto tá legal lei no sentido amplo no sentido amplo englobando aí constituição federal leis propriamente ditas atos com força de lei dentre outras normas 5 enquanto no direito privado o poder de agir é uma faculdade do direito público é uma imposição um dever para o agente que o detém traduzindo-se portanto num poder dever correto gente legalidade pro particular o que a lei não proíbe a lei permite legalidade pra administração pública só que está na lei liberdade mínima agora sim né é a 1 a 4 e a 5 que são corretas as demais são falsas beleza muito bem e peço desculpas aí pela minha afoiteza vamos lá gente ó vamos aqui para mais uma questãozinha a respeito dos princípios básicos da administração é correto afirmar ah em razão do princípio da moralidade o administrador público deve exercer essa aqui já foi essa aqui já foi volta essa aqui ó boa peço desculpas essa aqui é inédita a administração pública se sujeita na execução de suas funções expressamente a administração pública se sujeita a princípios na execução de suas funções boa expressamente consagrados pela constituição federal ou implícitos no ordenamento jurídico dessa realidade se pode depreender que a violação aos princípios que regem a administração pública dá lugar à tutela judicial dos interesses em questão desde que também tenha havido infração à legislação vigente errado porque gente em algumas situações o princípio é afrontado mesmo que não haja uma afronta à lei propriamente dita questão incorreta b os princípios expressos na CF são hierarquicamente superiores aos demais princípios eu paro por aqui porque entre princípios não há hierarquia não importa se expressos ou implícitos na constituição entre princípios não há hierarquia convivência harmônica vamos lá 6 aliás a violação a algum dos princípios constitucionais permite a tutela judicial para que sejam conformados ou anulados os atos da administração correto gente se você fere um princípio constitucional que rege o direito administrativo você pode lógico buscar o poder judiciário para que ele repare ou evite essa lesão lembram nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do poder judiciário o poder judiciário efetua-se um controle de legalidade da administração pública questão correta D começou mal D ó somente os princípios expressos na CF possuem coercibilidade para conformar a administração pública o atendimento do seu conteúdo não gente os implícitos e os explícitos eles são coercitivos eles obrigam seus destinatários e os princípios previstos na legislação infraconstitucional por exemplo lei do PAF são regras desprovidas de sanção pelo seu descumprimento de modo que a sua violação não se consubstancia em ilegalidade poxa óbvio óbvio que é errado porque se há um princípio previsto na lei se você ferir a lei você pratica um ato ilegal ferir um princípio que rege o direito administrativo positivado escrito na lei ou até implícito é um ato ilegal ok questão errada realmente é assim que nos interessa para por aqui beijo no coração muita paz até a próxima aula e força na peruca hein insista persista e nunca desista já deu certo até mais valeu